Ei, ei, agora sim! E aí, meninas! Ou responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Ou responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Prefiro correr negras do que assumir essa parada Uma aliança de ouro, nova aliança de prata Desligo o rádio celular somado os peditões Pra ser fiel, só a torcida da gaviões Ou responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Ou responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Qual é, mamãe? Ou responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Ou responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Prefiro morrer negras do que assumir essa parada Uma aliança de ouro, nova aliança de prata Desligo o rádio celular somado os peditões Com a hora ser fiel, só a torcida da gaviões Ou responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Ou responde pra mim que homem nunca teve amante Jogue no chão, big jovem Vou ensinar pro meu povo de bico O homem é de várias mulheres, não tem jeito Larga de mentir, não adianta mentir Elas sabem que é verdade, não tem jeito Passe pra mim, ó Eu disse, responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Mente, mente, mente que eu gosto Eu adoro, adoro mentira Eu adoro, adoro, adoro mentira Ou responde pra mim que homem nunca teve amante Ou pode mentir que eu não vou acreditar Responde pra mim que homem nunca teve amante Pode mentir que eu não vou acreditar Big Joe! Isso é o tsunami! Isso é o tsunami! Música 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 Música